Globo não perdoa Angélica e demissão na atração comove a todos. A apresentadora Angélica está passando por um momento mais difícil de sua vida, tanto pessoal como profissional. Benício que sofreu um acidente no último sábado. A apresentadora que está afastada da TV desde abril de 2018, com o fim do programa Estrelas. Agora de acordo com informações do Notícias da TV, uma equipe de várias pessoas que estavam trabalhando em um novo programa para Angélica e a Globo decidiu demitir todas as pessoas que estavam trabalhando na atração e manteve somente Angélica, pois ainda tem contrato com o canal. Ainda de acordo com notícias da TV, Angélica ficou muito triste com a situação e a promessa da emissora que ela ganhará um novo programa em 2020. Em nota, a Globo negou as informações e ainda desmentiu o cancelamento do programa e as demissões. E diz assim na nota, existem projetos em discussão, mas não há nada definido. E não comentamos especulações. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante. E curta o vídeo.